A melhor oração é amar, a melhor oração é amar, se não sabes amar, tu precisas orar. A melhor oração é amar, a melhor oração é amar. A melhor oração é amar, a melhor oração é amar. A melhor oração é amar, se não sabes amar. A melhor oração é amar, a melhor oração é amar, se não sabes amar, se não sabes amar.